Na 10 e 43, aqui é o... É, junho vermelho, mês tenta conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue. É isso aí, o mês de junho é dedicado à mobilização da sociedade para a doação de sangue, criada pelo Ministério da Saúde em 2015. A campanha tem o objetivo de incentivar o cidadão a ser doador. O Grupo RIC abraçou a causa da campanha e agora é claro, desde o dia 1º, está com a campanha Doe Sangue de Esperança. A RIC TV sempre ao seu lado. E nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, da Jovem Pan News Londrina, o hematologista e coordenador do Hemocentro do Hospital Universitário, o Fausto Trio, que sempre nos atende aí para trazer informações. A gente tem o prazer de recebê-lo hoje pessoalmente. Bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia, Buganza. Bom dia aos ouvintes. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado. Bom dia a todos. Nós que agradecemos em contribuir com essa campanha tão importante, né? Para falar exatamente sobre esse assunto. Doutor Fausto, como é que tem sido a procura por doação de sangue nestes últimos dias? A gente sabe que a gente tem sério de fatores, a gente já vinha conversando isso esses dias, né? O frio, esse pós-pandemia que está todo mundo ainda engrenando. Conta para nós como é que está. Ah, então. Na verdade, bom, primeiro eu queria parabenizar o Grupo RIC pela campanha, pela iniciativa. Sei que o Buganza teve um papel fundamental nisso, né, Buganza? E, sem dúvida nenhuma, a divulgação que a gente recebe, né, por parte de vocês da imprensa, é muito, muito importante. Infelizmente, agora na retomada da atividade econômica, ou deveria dizer felizmente, né, a retomada da atividade econômica fez com que as pessoas e os potenciais doadores estivessem mais ocupados, ocupados, com menos tempo de ir ao hemocentro, menos tempo de doar sangue, e, ao mesmo tempo, a demanda de transfusões aumentou, porque procedimentos que estavam antes postergados, estavam antes atrasados, agora estão sendo colocados em dia. O que também é uma coisa boa, mas tudo isso faz uma pressão enorme sobre os estoques do hemocentro do HU e faz a gente pedir cada vez mais para a população comparecer ao hemocentro. Para fazer a doação de sangue é muito simples, mas as pessoas têm dúvidas, né, como, por exemplo, assim, ah, eu devo ir fazer algum tipo de exame antes para saber se eu posso doar, se eu tenho condição de fazer doação, se eu estou com algum tipo de doença, por exemplo, que eu não possa fazer a doação, como é que funciona? É só ir direto ao hemocentro, a pessoa precisa fazer uma bateria de exames ou é muito simples? É muito simples, Buganza. Na verdade, a pessoa, de uma forma geral, ela tem que estar numa saúde adequada, né, então, se ele está, por exemplo, com algum quadro infeccioso ou fez uma cirurgia muito grande ou tem algum problema de saúde que ele já conhece, ele deveria aguardar a resolução dessas situações para poder, então, procurar o hemocentro para fazer a doação. E aí ele vai com o documento oficial com foto entre 18 e 69 anos de idade e ele é um potencial doador, né. E ali, dentro do hemocentro, ele vai passar por uma triagem, que nós chamamos, que são questões que vão ser feitas para assegurar que ele tenha uma boa saúde, né, enquanto doador de sangue, que a gente não vai prejudicar, né, o doador com a doação e ao mesmo tempo que ele não tenha apresentado sinais e sintomas de doenças que sejam transmissíveis por sangue. Então, para vocês terem uma noção, aproximadamente 20% das pessoas que vão ao hemocentro doar sangue não podem fazê-lo por algum motivo, o que não é nenhum demérito, né. Então, obviamente, são mais de 100 itens que a gente pergunta, então não dá para a gente discorrer aqui e resumir isso, mas basicamente vai haver esse tempo de recuo, essa recusa de em torno de 20%, as pessoas serão orientadas quando que elas podem retornar a doar sangue e está tudo em ordem. Então, o grande, eu acho que o grande problema, a grande dificuldade da doação é justamente as pessoas se disporem a doar. Você falou que tem uma máquina até, né, que coloca um dedo para fazer... Tem uma máquina, o pessoal reclamava muito, porque no passado a gente picava o dedo, Raquel, Buganza, para tirar uma gotinha de sangue para saber se a pessoa tinha anemia. A gente evoluiu, não tem mais picada no dedo. Olha que legal. Quem já é doador vai saber o que eu estou falando, que ela é meio dolorosa. A pessoa põe o dedo dentro de um aparelho, um aparelho israelense, inclusive, de alta tecnologia, que já vai emitir a taxa de hemoglobina, para saber se tem anemia ou não, se pode doar ou não, se a frequência cardíaca está boa, a saturação de O2, enfim, todos os parâmetros que a gente vê antes da doação para assegurar que o doador possa fazer a doação. Outra coisa interessante é que a gente sempre fala o hemocentro do HU. Só que o hemocentro, ele é muito mais do que só o HU, atende muitos outros hospitais e eu acho interessante a gente colocar aqui a abrangência do trabalho que vocês realizam para tantos outros municípios e também as derivações do sangue, porque não é só o sangue que vai para os hospitais. Conta um pouco para a gente sobre isso. Então, obrigado pela pergunta, porque ela é muito importante. A gente fala hemocentro do HU, que é para fixar bem para o povo. Onde fica, né? Onde fica, é lá do lado do HU, é só contornar o pronto-socorro, está ali no hemocentro. Mas, de fato, o hemocentro de Londrina, o hemocentro regional de Londrina, ou o hemocentro do HU, ele faz parte da rede EMEPAR, que é a rede estadual de coleta de sangue, e que provê hoje aproximadamente 95% a 98% de todo o sangue consumido pelos leitos SUS do estado do Paraná. E Londrina é um braço importante, é um dos cinco hemocentros regionais que existem. Existe um hemocentro coordenador em Curitiba e quatro regionais, Londrina é um deles. E o papel do hemocentro é muito maior do que atender ao HU. Na verdade, o hemocentro de Londrina, ele nasceu dentro do HU, né? Então, ele meio que faz parte, é uma gestão compartilhada entre a Secretaria Estadual de Saúde e a UEL-HU. Mas, ele atende a 22 hospitais. Então, dentro da cidade de Londrina, a gente atende, além do HU, o Hospital do Câncer de Londrina, que são os dois maiores clientes, o Hospital Zona Norte, o Zona Sul e a Maternidade Municipal. E outros 17 hospitais que estão contidos na região geopolítica, né? Que nós chamamos de 17ª Regional de Saúde, que abrange a 23 municípios. E aí, nós estamos falando em torno de um milhão e meio de pessoas. Então, quando o cidadão londrinense faz a doação de sangue, ele tem que saber que ele está contribuindo não só para a cidade de Londrina, mas ele está contribuindo para 23 municípios. E é lógico que a gente adoraria receber doadores também desses municípios. A gente sabe da dificuldade pela distância, mas sempre fica um alerta e um pedido para que as prefeituras regionais possam trazer doadores para nós também. Tem esse tipo de movimento, né? A gente sabe que pelo EMEPA, por exemplo, Arapongas, o Hemocentro é Apucarana. Então, a prefeitura leva quem quer doar, né? Aqui também acontece isso? Aqui também acontece isso. Na verdade, nós temos mais iniciativas voluntárias da sociedade civil, não particularmente das prefeituras. Isso é uma coisa que a gente gostaria que fosse estimulado e que fosse aumentado, né? Mas nós temos várias iniciativas de vários grupos e doadores de outros municípios que vêm ao Hemocentro fazer a doação. E isso é muito, muito importante. A gente estimula essas pessoas que aumentem mais ainda o número de amigos, familiares que possam fazê-lo. Doutor, um ponto importante. As pessoas doam muito no final de semana, né? O senhor alertava. E muitas pessoas não doam durante a semana. Isso tem um problema por conta da validade da bolsa, não é? Exatamente. Então, o sangue produzido, né? Também num gancho daquela pergunta que você fez, Raquel. O sangue que a gente coleta, ele é fracionado em três partes, basicamente. Que são o concentrado de glóbulos vermelhos, que é direcionado a quem tem anemia e quem tem hemorragias e precisa de sangue vermelho. O concentrado de plaquetas, que é direcionado a pessoas que têm distúrbios de coagulação, geralmente adquiridos por realização de quimio, radioterapia ou alguma doença hematológica bem mais grave. E o concentrado de plasma, que é derivado também do sangue e é também direcionado a pessoas que têm distúrbios de coagulação, mas muito menos utilizado. As hemácias duram 42 dias, os glóbulos vermelhos. As plaquetas duram cinco dias e o plasma dura um ano. Portanto, o Buganza conta é se a população doa no sábado, mas na segunda ninguém doa, na terça ninguém doa, na quarta ninguém doa. Na quinta-feira eu já não tenho mais plaqueta para oferecer para os pacientes que estão fazendo tratamento de câncer, por exemplo. A gente acabou de falar que um grande cliente é o Hospital do Câncer. Então, daí a necessidade da doação diária e principalmente durante a semana. O dado importante, apesar de termos quatro sábados no mês de 28, 30 dias, um terço de todo o sangue que nós colhemos no hemoceno do HU é resultado de quatro sábados. Significa que de segunda a sexta nós ficamos ociosos, nós ficamos vazios. E é muito importante que a população possa doar de segunda a sexta-feira. Fica então a dica aí para os nossos ouvintes. Agradeço muito a entrevista, doutor Fausto Trigo, sempre colaborando aqui conosco. E a gente vai estar aí até o dia 14, né, Buganza, incentivando, trazendo informações, divulgando essa campanha tão importante. Muito obrigada. Eu quero agradeço. Muito obrigado, Raquel Buganza, a todos os ouvintes. A sua lembrança é pelo telefone e pela internet, né? Exato. Então, é importante, né, a gente falou de segunda a sexta, quem puder ir doar, se agendar, tem horário preferencial. Legal. E de sábado tem que agendar para evitar aglomeração. www.saude.pr.gov.br barra doação. Aliás, ali é um site que você vai ver todas as praças de doação da Rede MEPAR do estado do Paraná. Legal. Então, quem está nos ouvindo agora, que eu sei que não é só Londrina, também pode acessar o site, saber onde que é o local de doação mais próximo e fazer a doação, por favor. Obrigado, doutor Fausto. Obrigado mais uma vez. Na Puneus Londrina, 10h53. São 10h53.